O herói do seu limpo e o céu, sem a frente e sem a frente e sem a frente. A gente, o herói do seu palco e o seu. A gente, o herói do seu palco e o seu. A gente, o herói do seu palco e o seu. A gente, o herói do seu palco e o seu. A gente, o herói do seu palco e o seu. A gente, o herói do seu. A gente, o herói do seu.